Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Minha turminha querida do nono ano, né? Saudade de vocês, tá? Continuo com saudade, né? A gente só vai, a saudade só vai terminar com nós nos vemos, né? Pessoalmente, poder dar aquele abraço, porque por enquanto tá sendo só um abraço virtual, né? Quando a gente puder, quando nós pudermos ver, aí vai ser aquele abraço apertado, carinhoso. Talvez, né? Vamos ver como é que vai ser o protocolo aí, se a gente vai poder mesmo. Mas, por enquanto, beijo pra vocês, tá? E um abraço virtual bacana da Pecinha. E, gente, nós concluímos o módulo 2, tá bom? Concluímos o módulo 2. E, lá no módulo, tem uns textos cujo gênero são associados ao do livro de produção de texto, que são os artigos de opinião, tá? A gente começou a ver artigo de opinião quando a gente trabalhou sobre aquela questão, a gente comentou sobre as cotas, né? A gente também, um assunto muito debatido entre nós, a questão do bullying, né? Lá na sala, a gente falou que, inclusive, nós, vocês escreveram um parágrafo dando opinião de vocês, através de como combater, como a escola poderia ajudar no combate ao bullying. E, aí, a gente já começou a ver sobre a questão do artigo de opinião, né? Eu vou ler pra vocês um conceito do que vem a ser artigo de opinião, só pra gente se familiarizar com o assunto, tá? Olha, a língua portuguesa, ela trabalha com vários gêneros, né? Nós temos o gênero narrativo, o gênero dissertativo, o gênero injuntivo, o gênero descritivo. O artigo de opinião, ele tá dentro do gênero dissertativo. Esse gênero, ele trabalha a opinião, o ponto de vista e como eu defendo o meu ponto de vista através do argumento. Porque o argumento, gente, o argumento, eu já disse também, nós já vimos o que é o argumento, é uma prova de que você tá certo. Você que é provado que você tá certo, então, apresente uma boa argumentação. Eu dei até exemplo de uma boa argumentação, são as propagandas. Quando você ouve uma propaganda pela TV, o publicitário, ele faz um esforço pra que você acredite que você usando aquele produto, você vai se dar bem, não é assim? O que que ele usa? Argumento. Ele persuade você, quer dizer, ele convence você a comprar aquele produto através de um argumento. Você pode ter vários produtos em sua casa com o mesmo objetivo. Digamos, tirar mancha de roupa. Mas aí, como lá na propaganda ele diz que vênish, tira mancha, então a partir de agora você vai usar o vênish. O que foi que ele argumentou? O que foi que ele usou pra provar que ele tava certo? Ele bota uma roupa, uma blusa aqui. Ele diz assim, ó, isso aqui foi lavado com isso e isso aqui foi lavado com isso aqui. Aqui foi lavado com o produto que ele tá apresentando pra você. Claro, ó, limpíssima. No instante, a água passou aqui, ele usou um argumento que foi a persuasão. Ele usou o produto pra mostrar pra você como ele tava certo. Quando se fala de ideia, de ideia, porque no nosso módulo tá tratando de artigo de opinião. Então, defesa de ideia, defesa do meu pensamento, da minha opinião a respeito daquilo que eu queira defender. Se é sobre política, eu tenho que estar preparado com o argumento. Se é sobre essa crise zona que tá aí, atingindo o mundo todo, eu tenho que ter suporte, tenho que ter ideia pra estar discutindo. Porque tem gente que senta com a gente pra discutir um conteúdo e não vem embasado, não. Ah, fulano de tal disse isso, não. O que que você tem a dizer a respeito disso? Hum? Você ouviu quem? Pra isso, tem os recursos argumentativos. Eu devolvi alguém, né, uma citação de autoridade. Ah, eu conversei, foi com o doutor fulano de tal. Ele disse que se essa vacina sair até outubro, nós vamos estar imunos com o coronavírus. Você ouviu quem? Uma autoridade no assunto. Correto. Ah, com relação à política brasileira, essa eleição não vai mudar em nada. Você ouviu quem? Ah, eu ouvi meus pais que dizem que todo ano, toda eleição, voto, não dá em nada. Bom, política se discute? Se discute. Política. O que é a política, propriamente dita? Tomada de decisão. Não é partidarismo. Você vai procurar conversar com quem? Né? O pai, vamos ver aqui o que é a política. Vamos ver o que foi feito até agora. O que vocês viram, gente, que agora não adiantou, não adiantou autoridade maior, não adiantou nada. Parou todo mundo, não foi? Só não paramos, foi de pensar. Foi o momento que nós mais pensamos na nossa vida, que a gente nunca pensou. De parar tanto tempo pra pensar, pra refletir. Mas parou tudo, quer dizer que as pessoas agora estão tentando, tentando arrumar as coisas. Por quê? Pra se arrumar, a situação da sociedade tem que ser através do nosso governante, tem que ser através dos nossos representantes políticos. E isso aí vai ser feito com a ajuda de quem? Com a nossa ajuda. Você é adolescente, mas você já tem conhecimento das coisas. Gente, você assiste as coisas, você tá vivendo isso aí agora, tá? Você tá vivendo, então você já é capaz de você formar opinião a respeito daquilo que você tá vivendo. A questão política da sua sociedade, a questão religiosa, a questão educacional, hã? Tem alguém, tem alguém, é, é, menos ou mais prejudicado com a situação educacional agora? Não tem ninguém, tá todo mundo no mesmo patamar. O que foi isso aí? Hã? Aconteceu pra que nós pudéssemos repensar, repensar as nossas estratégias de sobrevivência. E pra eu repensar, eu tenho que ter suporte. Esse suporte tá onde? Nos livros, nas conversas com alguém, em eu ouvir depoimento de pessoas, de autoridades, testemunhos, ver a história. É chamado de alusão histórica, esse recurso argumentativo, né? A alusão histórica. Isso aí aconteceu, já aconteceu antes, a pandemia, gente, aconteceu, olha, há muito tempo. E lá foi causada por quê? Foi questão política? Foi? Foi não. Olha, a consequência que foi política. Tipo agora, recessão, né? Aumentou tudo, aumentou a questão da alimentação, aumentou remédio, aumentou tudo. Aí, consequência. Mas houve uma causa? Houve uma causa? Houve. Mas a gente vai discutir a causa? Não. A gente vai discutir o quê? Como resolver o problema? Como sair da crise? Aí, eu vou utilizar o quê? A minha argumentação, tá? Então, o artigo de opinião é um gênero argumentativo que apresenta um posicionamento sobre um assunto socialmente relevante. Quando eu digo socialmente relevante, é porque eu não vou estar discutindo qualquer assunto. Eu vou discutir briga de... Ah, o político se engalfiou com o outro lá na Câmara. Não. Vamos discutir uma coisa que é mais relevante? O que eles estavam querendo resolver? Era a questão de manter o auxílio emergencial para todo mundo até o final do ano? Ah, era isso? Era. Então, era uma coisa boa. Estavam discutindo isso. E aí, vai dar certo? Socialmente relevante. Quer dizer, vai ser importante para mim, para a minha família, para a sua família, para a sociedade no seu todo. Com relação à questão até do próprio futebol. Olha, alguém parou para discutir futebol agora? Não. Ah, né? Quando eu dizia que eu defendia o Palmeiré, todo mundo na nossa sala. Uh, peste aí. Palmeiré, sei o quê. E agora deu em quê? Todo mundo parou. Ninguém jogou nada. Agora, quem está fazendo o que? Agora, quem está fazendo o que? O que eu vou discutir agora? A situação, associação da seleção. A situação das seleções. A situação das seleções. Não é verdade? Alguns estão, foram atingidos pelo vidro e não vão poder jogar. Tudo mesmo, gente. Mas cadê encher, lotar os estádios, conseguir recursos para manter os times? Cadê? Não chegou a essa situação? Isso aí é relevante para quem? Para a sociedade. Para você que faz parte da sociedade que torce por um time. Aí sim é relevante. A questão da saúde pública. É um assunto socialmente relevante? É como é que está? Olha, nessa situação agora foram criados hospitais chamados de campanha. Para receber só pessoas que foram atingidas pelo coronavírus. Olha o que foi. Não deu certo? Foi relevante para a sociedade? Foi. Ninguém foi discutir. Ah, fulano de tal. Isso já depois, né? Que desviou dinheiro, deu o desvio de dinheiro. Porque é sempre a corrupção. Outro assunto que é relevante é a corrupção. De onde surgiu? De onde nasceu? Como nasceu a corrupção? Né? O mundo deve continuar corrupto? Vai. Pandemia é a zona e atingiu o mundo todo. Mas a corrupção continuou. Agora, quando se fala em corrupção, tem que ver qual é a linha. É política, é religiosa, é social, é com relação à saúde, com relação a obras públicas, né? Então, eu tenho que ver até que ponto isso aí vai ser relevante para eu estar discutindo. Para convencer o leitor de suas ideias, o articulista, quer dizer, a pessoa que escreve o artigo, emprega diversas estratégias argumentativas, as quais servem para comprovar a tese sobre um determinado tema, ambos apresentados na introdução, tá? Quais são as características do artigo de opinião? Ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Tese e argumento. Tese é aquilo que eu apresento para eu defender. E argumento eu vou provar que eu estou certa lá com a minha tese. Certo? Olha, no livro de produção de texto, vocês já até deram uma olhada lá, é sobre a questão da Universidade de São Paulo adotar cotas sociais e raciais. Perguntando sua opinião, você é contra ou é a favor, né? Aí, no livro tem as opiniões de quem é contra e de quem é a favor. Então, com a leitura, você vai ver o que você vai defender. Você já fez essa atividade, inclusive. Só que a gente tem que tratar sobre a questão do artigo de opinião em si, tá? Então, esse conteúdo, ele consta nas páginas. Ó, nas páginas. 49, vai da página 49 até a 63 do seu livro de produção de texto. Aí tem os tipos de argumento, que são estratégias que a gente utiliza para defender as nossas ideias, tá? Na nossa próxima aula, eu vou estar explicando cada tipo de argumento desse. Para vocês poderem, quando forem fazer, preparar a ideia de vocês, o texto, aí vocês verem qual é o argumento que vocês defendem, tá bom? Então, gente, é um prazer. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser, tá? Tchau.